modo não perturbe. Esse modo faz com que as notificações do celular dê um tempo, né? Que o celular não te perturbe. Como que eu faço para ativar? Você vai arrastar aqui a tela para baixo e vai arrastar de novo, tá? Aí aqui onde está esses atalhos, você vai procurar por não perturbar. Então eu vou arrastar aqui para o lado e aqui está escrito, ó, não perturbar. Está pequenininho, mas está escrito isso, não perturbar. Essa opção aqui está em azul, significa que ela está ativa. Quando o não perturbar está ativo, significa que não vou receber notificações. Ou melhor, quando o não perturbar está ativo, eu não vou receber notificações. Agora, se eu apertar nele, eu desativo o não perturbar. Aí o que acontece? Aí eu vou receber notificações. Mas antes, para funcionar direito, eu tenho que fazer uma pequena configuração nesse não perturbar. Você vai ter que fazer essa configuração uma única vez. Como que eu faço? Eu aperto em cima dessa opção aqui e seguro. Aí eu solto o dedo. Então quando eu faço isso, eu entro dentro da configuração, daquela configuração, lá nas configurações. Então no caso, já estou aqui em não perturbar. Aí eu vou apertar aqui, ó, em ativar agora. Ok? Vou apertar aqui em ocultar notificações e vou apertar em ocultar tudo. Pode ser que no seu celular esteja sim, mas você vai apertar ocultar tudo. Por quê? Se você recebeu uma mensagem no WhatsApp, se você recebeu uma ligação via WhatsApp, se você... enfim... Quando for uma notificação, você não vai receber. Quando está ocultar tudo, está ativo, aí pronto. Você precisa fazer isso somente uma única vez. Depois, aí você vai utilizar somente o atalho aqui em cima. Entrou na aula, eu ativo. Saiu da aula, eu desativo. Desse jeito, quando uma pessoa te envia o WhatsApp, por exemplo, ele não fica lá pipocando uma notificação. Então eu recomendo você utilizar o não perturbe. Inclusive, quando eu vou dar uma aula, eu ativo o não perturbe. Porque imagina, eu estou no meio da aula, eu fico recebendo mensagem no WhatsApp, pessoal me marcando no Facebook, e-mail chegando, e aqui é tanto de notificação. Aí eu prefiro desativar as notificações desse jeito, com o modo não perturbe. Ok? Então eu vou dar uma aula.